Olá, bem-vindos à busca da felicidade. Eu sou Vinícius de Black e é o maior prazer estar recebendo você aqui para a gente trocar ideia rapidamente sobre alguns valores que podem somar na sua vida. Eu sempre uso um valor, uma história e depois explico como esse valor funciona na história. É simples e pode fazer com que alguma coisa mude aqui, depois aqui e depois fora. No seu mundo externo, mas tudo começa aqui, dentro. Vamos lá? O valor de hoje é o desafio. É um valor, sim, porque te faz ir além daquilo que você já consegue, faz com que você saia do seu ponto de estagnação e encontre novos horizontes. Eu vou contar uma história para ilustrar bem isso. Existia um grupo de meninos que gostavam de fazer caminhadas e eles pediram para que o tio deles fizesse a caminhada com eles porque se tratava de um lugar perigoso e eles tinham medo de que algum animal atacasse eles ou alguma pessoa. Então foram os quatro, mais o tio. O tio foi na frente. Logo foi percebido que um dos primos ficava muito atrás. O nome dele era Pedrinho. E o Pedrinho ficava lá e não andava, e não andava de jeito nenhum. O tio, preocupado porque já estava escurecendo, eles precisavam chegar até o ponto e voltar a tempo. Ele fez o seguinte, ele pegou o Pedrinho que estava lá atrás na fila e colocou o Pedrinho na frente. Os outros irmãos ficaram meio chateados porque tiveram que andar muito mais lento. Mas pelo menos o grupo estava começando a andar unido. E eles começaram a andar juntos. Conseguiram avançar bastante, mais do que estavam, porque esperavam o Pedrinho. Dessa vez eles incentivavam o Pedrinho e empurravam ele no sentido de incentivar mesmo. E aí viram que o Pedrinho estava com a mochila pesada. E cada um pegou um pouco das coisas que estavam na mochila do Pedrinho. Ou seja, ela ficou mais leve. Foi dividido entre todos os outros, inclusive com o tio. E aí uma mochila mais leve fez com que Pedrinho andasse ainda mais rápido. O resultado foi que realmente eles conseguiram chegar mais rápido e voltaram são e salvos. E unidos. Deu certo, né? O Pedrinho poderia ter sido castigado ou xingado, como muitas vezes a gente faz. Vai lá, vamos embora, está muito mole. Ele foi colocado próximo ao grupo. E isso é o grande diferencial dessa história. Quando a gente fala de desafio, a primeira coisa que a gente faz com o desafio é isolar ele. É colocar ele longe da gente. É focar naquilo que você faz mais fácil. Aquilo que já está automático. Aquilo que é tranquilo de fazer. E deixar para fazer, por último, as coisas mais desafiadoras. Mas o desafio é o grande trampolim. É o seu Pedrinho. Você tem que descobrir qual o seu Pedrinho. Onde é difícil para você. E aproximar o Pedrinho de você. Aproximar a dificuldade. Olhar para essa dificuldade. Notem que quando eles aproximaram o Pedrinho do grupo, o grupo percebeu que podia fazer algo por Pedrinho. Que era tirar a mochila dele e ficar mais leve. E é isso que você faz quando você aproxima um problema. Você olha de perto para o problema. E consegue, de fato, mudar, transformar, aliviar aquele peso daquele desafio. E aquele desafio te proporciona conquistas maiores. Porque se você não fizer isso, o desafio, ou aquele problema, que a gente chama de problema, fica te puxando para trás. Você nunca consegue chegar onde precisa chegar. Porque não conhece os seus próprios desafios. Não conhece os seus próprios limites. Então chama o Pedrinho para perto. E faça com que ele seja a grande mola da sua vitória. Qual é o maior desafio da sua vida que você quer vencer? Coloca nos comentários também o que você pode fazer por isso. Ou simplesmente reflita sobre isso. Mas comente. Deixe o seu like. Fale o que você pensa. Incentive outras pessoas com a sua história de desafios que você já superou. Qual é a superação que você já teve na sua vida? Coloca aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. E fazer com que esse valor, desafio, seja utilizado nas nossas vidas. Até a próxima busca da felicidade. Tchau. Tchau.